Conserva a coragem na luta, seja qual for a situação. Há caminhos menos difíceis de ser percorridos. No entanto, todos exigem que se os vençam. Pensa-se que pelo fato de estar se trabalhando pelo bem do próximo, não se enfrentam dificuldades e obstáculos. É puro engano. Em toda parte e posição, a criatura humana é a mesma. São Vicente de Paulo, que tanto se dedicou aos pobres, afirmava que estes eram muito exigentes e ingratos. Tem, pois, bom ânimo sempre.